Bom dia a todos, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui gravando mais uma aula, mais um encontro assíncrono do nosso curso Literatura Nossa Disciplina, Literatura Comparada, o curso que nós desenhamos Uma História das Mulheres da Literatura, que é uma proposta, uma dentre as múltiplas propostas, uma proposta de um percurso histórico da literatura, de produções literárias no Ocidente, produzido por mulheres. Essa é a proposta do nosso curso. Chegamos agora, essa é a nossa sexta semana já, então parabéns a todas aquelas e aqueles que estão conosco até agora. Chegamos à metade do curso, nesse nosso semestre mediado pela tecnologia da informação, que está acontecendo de maneira remota, que terá 12 semanas, estamos na semana 3, então chegamos à metade do curso. Agora, lembrando a vocês que essa semana, até domingo à noite, eu conto receber trabalhos de vocês, os trabalhos médicos, certo? E, a partir da semana que vem, entraremos numa sequência de leituras um pouco mais longas. Essa foi a última leitura relativamente curta que nós tivemos, é um texto de 19 páginas de Word, não foi longa. Então, espero que tenha sido uma leitura boa para vocês, hoje vou fazer uma breve apresentação da madame Stael. Stael, a pronúncia varia conforme a região da pessoa que estiver pronunciando. Bem, gente, vamos lá. Então, estamos falando de aquela que nasceu com Anne-Louise de Germaine Necker. Nasceu em Paris em 1766, morreu também em Paris em 1871, portanto viveu 51 anos. Semana passada, nesse nosso percurso de leituras, nós lemos a Madame de Sevigny, que foi uma autora do século XVII francês, certo? Aqui, com a Madame de Stael, estamos 100 anos depois de Madame de Sevigny. Então, pensem, tem um pouco essa perspectiva histórica. Se lá, na Madame de Sevigny, estávamos... Por um lado, o contexto das duas é muito parecido, estamos falando de duas mulheres brancas, europeias, francesas, pertencentes a uma elite, a elite da elite francesa, que tiveram acesso à melhor instrução, às melhores condições de vida, não é? Mulheres leitoras, ávidas. Então, nesse sentido, estamos num contexto muito... O perfil sociológico das duas, digamos, é muito semelhante. Madame de Sevigny escreveu durante o reinado do rei Luís XIV, o rei Sol, que criou a corte de Versailles, falamos de tudo isso, a ideia de Salon, das grandes damas que recebiam literatos e outros outros aristocratas, nobres, e prezavam a habilidade da conversa, do éprim, do espírito, da resposta arguta, inteligente, esperta, não necessariamente de conversas muito aprofundadas, mas que tinham o sabor da conversação. 100 anos depois, com a Madame de Stael, estamos... Ela pega o fim do reinado de Luís XVI, que é deposto. Ela pega o Luís XVI e depois, na restauração, um pouquinho, do Luís XVIII, que é o rei que, enfim, termina essa linhagem dos Bourbons, depois do XVIII é a restauração bourbônica. Então, ela pega o fim do reinado de Luís XVI, a Revolução Francesa e, principalmente, o período napoleônico. É o que, nas memórias dela, é o que vai aparecer de maneira mais viva, o período napoleônico. Então, esse é o momento social em que ela está. Vemos essa diferença de 100 anos, algumas coisas no perfil sociológico parecido, mas uma situação política, histórica, muito distinta. Enquanto a Madame de Sevigny escreveu, num período de relativa estabilidade, havia guerras, uma série de questões políticas acontecendo, mas um período de relativa estabilidade na França, auge do Estado, do regime absolutista, momento de expansão do imperialismo francês. Aqui, Madame de Stahel vivencia um momento de turbulência histórica. Ela assiste o período da formação dos três estados, na França, Assembleia Constituinte, Deposição, Revolução Francesa, Queda da Bastilha, Deposição de Luís XVI, o período do regime do terror, que foi um momento marcante da Revolução Francesa. Vocês sabem que a Revolução Francesa não é inteiriça, ela tem uma série de fases. Então, o regime do terror, depois a época do diretório. E, finalmente, em 1799, termina um período tido como uma baliza, a Revolução Francesa, embora ela tenha os seus antecedentes, e ela tenha as suas consequências. As balizas dela são a Queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, e o 18 Brumário, de Napoleão Bonaparte, que é o atual, que é o que nós conhecemos como o ano de 1799. Então, são esses dez anos. O período do consulato de Napoleão, quando Napoleão subiu ao poder como primeiro cônsul da França, num regime que haveria três cônsules, mas que o primeiro cônsul era o mais importante. E, depois, Napoleão, no período em que ele se sagrou imperador, e foi imperador da França, e conquistou uma parte enorme do território continental europeu. Então, ela vivencia tudo isso. Como eu disse também, ela fazia parte, Madame de Stael, Anne-Louise Germaine Necker, era filha de Jacques Necker, um político importantíssimo, ele foi ministro das finanças, de Luiz XVI. É interessante que nós vimos na Madame de Sevigny, as primeiras cartas que nós lemos dela, era justamente sobre o julgamento do ministro Fouquet, que foi o ministro das finanças de Luiz XIV. Aqui nós estamos vendo o ministro das finanças de Luiz XVI, que foi o Necker, pai de Madame de Stael. Então, por conta disso, ela, desde cedo, tem a melhor educação possível, a mãe dela tinha um salão, um desses salões, ela recebia às sextas-feiras os amigos, personalidades do mundo político, do mundo das finanças, intelectuais, artistas que conversavam, e ela fazia, ela havia lido, a mãe dela, a mãe de Madame de Stael, havia lido Rousseau, a novela Luiz e o Emílio, os livros em que Rousseau fala sobre a condição feminina e fala da sua perspectiva da educação. Então, ela, desde cedo, incluiu a jovem Germaine, Ana Luiz Germaine Necker, ela era conhecida como Germaine, usava o nome desse nome do meio dela, Germaine. Incluiu Germaine, a jovem Germaine, no seu salão. Ela estava ali ao lado da mãe, dialogando com todas essas figuras ilustradíssimas. Então, Madame de Stael é uma filha do iluminismo. Ela tem os valores do iluminismo francês gravados no DNA dela. Então, é nesse meio que ela cresce, já desde cedo, no diálogo com essas personalidades e com essas novas ideias. casa-se com... tem uma série de pretendentes, de namorados, e teve ao longo da vida uma série de amantes, assim como o marido dela também teve amantes, as relações na aristocracia eram... isso fazia parte desse ritual de corte, dessa sociabilidade. E ela, a família, faz um casamento por conveniência com o diplomata sueco, o barão de Stael Holstein. E ela se torna, então, a baronesa de Stael Holstein. No entanto, o marido dela é feito adido permanente na legação de Paris, e isso não... toda a mobilidade que ela teve ao longo da vida não se deveu à carreira diplomática do marido, que morre pouco tempo depois. Não muito tempo depois. Ela teve cinco filhos, duas morreram ainda na infância, os outros três sobreviveram. Especula-se que não tenha sido a dados factuais que indicam que não tenha sido do marido, que tenha sido com esses outros amantes, alguns deles ilustres, pensadores do fim do século XVIII e do início do século XIX francês. Agora, é interessante essa situação dela como baronesa, uma baronesa sueca, mulher de um diplomata em Paris, porque isso garante que ela tenha uma segurança durante o período do terror na Revolução Francesa. Ela não era alvo dos revolucionários, porque ela tinha essa espécie de imunidade que garantiu, enfim, a segurança dela. Falando um pouco mais das diferenças entre a Madame de Serrinha e a Madame de Steyl, e eu falo dessas diferenças para a gente perceber como as coisas, como aquilo que é de semelhante entre as duas, mas também aquilo que vai mudando ao longo do tempo, ao longo desses cem anos, as possibilidades que se abriram de produção escritural para essas mulheres. Em primeiro lugar, a Madame de Sévigny, ela escreveu, o que nós vimos foram as cartas dela. Nós discutimos bastante isso, um texto produzido para o espaço da intimidade, uma publicidade, mas ele é produzido pensando nesse espaço, nesse reino da intimidade. ela não era uma autora que escrevia para ser publicada. Já Madame de Steyl, não. Madame de Steyl publicou diversos livros escritos pensando na interlocução pública. Livros tanto de ficção quanto de não ficção. Romances, textos, romances, romances, literatura de viagem, o livro dela, por exemplo, Della Alemanha, ou A Alemanha. É um livro de viagem em que ela conta sobre a experiência dela ao conhecer a Alemanha e como ela pensava a conformação de um Estado Nacional. Lembremos que a Alemanha era uma região, mas ainda não estava formada como Estado Nacional. E ela vislumbra de maneira um pouco utópica, um pouco idealizada, o que seria esse Estado Alemão. É um Estado marcado por um pensamento iluminista, por um Estado laico, liberal. Essa é uma outra característica dela. Embora ela tenha sido criada dentro de uma cultura cristã, em consonância com o pensamento iluminista dela, ela é marcada, a visão dela de mundo é marcada pela laicidade. Ela é materialista, ela tem um pensamento materialista e laico, portanto, a religiosidade não faz parte do dia a dia, não faz parte da visão dela de mundo, não faz parte da visão dela de sociedade nem de Estado. Isso também é algo importantíssimo de deixar marcado. Então, vemos primeiro essa diferença. Uma escrita na Sevigny, pensada para o privado e que depois ganha o espaço público. Na Madame de Estrela, uma escrita já pensada para o espaço público. Na Madame de Sevigny, o universo dela embora, o salão dela e as relações dela, fossem compostas por personalidades intelectuais, artistas ali, do mundo dela, daquele mundo, daquela sociedade de corte francesa. E viajou muito pouco. Já a Madame de Estrela, não. Madame de Estrela se relacionava com o pensamento da Europa como um todo. E não só da Europa, dos Estados Unidos também. Vou ler para vocês uma pequena lista das pessoas com quem que frequentaram o salão dela, com quem ela manteve diálogos, cartas, conversas. O filósofo Condorcet, Benjamin Constant, os alemães Schiller e Schlegel, Schlegel era muito próximo dela, os britânicos, o Duke Wellington, Lord Byron, o poeta Lord Byron, William Pitt, o jovem, Edward Gibbon, e ela conhece na Inglaterra e mantém um diálogo muito interessante com Thomas Jefferson, o americano, um dos pais da pátria, founding fathers americanos. Então vocês percebam que a perspectiva dela é uma perspectiva muito mais ampla, muito mais, digamos assim, internacionalista. É interessante pensar também na visão de mundo, a visão política dela, embora seja em relação ao antigo regime de onde vem e aos horrores da Revolução Francesa, seja uma visão muito progressista, marcada pelos valores iluministas, é uma visão essencialmente liberal. Hoje em dia poderia ser feita uma crítica, porque, por exemplo, ela não tem nada de socialista ou comunista. A visão dela é uma visão, ela é uma democrata no sentido liberal. daí que os interlocutores e ideólogos preferidos dela são justamente esses de matriz do liberalismo inglês, do livre comércio, da regulação, da autorregulação do mercado. E vocês notaram nos fragmentos que eu trouxe para vocês, das memórias dela, a idealização que ela tem na Inglaterra. A Inglaterra, como essa monarquia constitucional, marcadamente berço do liberalismo econômico e político, era o ideal dela de sociedade, de funcionamento. De maneira alguma, ela não questiona as desigualdades entre classes, mas ela defende os direitos individuais. Hoje em dia, essa visão já é um pouco ultrapassada, porque a defesa dos direitos individuais tem que conviver pode e deve conviver com uma melhor distribuição de renda e, enfim, dos direitos individuais não solapam os direitos coletivos e as desigualdades. Por conta dos posicionamentos políticos dela, expressos tanto de maneira pessoal, nos salões, nas relações sociais dela, quanto nos escritos nessa literatura de viagem, como ela descreve a Itália, como ela descreve a Alemanha, a Alemanha que já existia como região e essa nação utópica que ela imagina, o que ela escreve sobre a Inglaterra, os romances, o acento romântico e a defesa dos direitos individuais que ela faz nos romances, Corrina, Delfina, são alguns dos romances dela, ela sofre uma perseguição política desde muito cedo, desde quando Napoleão Bonaparte ainda era primeiro cônsul antes dele se tornar imperador, ela se torna desafeto do imperador e isso faz com que ela tenha que se exilar durante muito tempo. Há diversos momentos, vocês vão acompanhar no texto, acho que não tem sentido recriá-los aqui, não é? mas ela no momento ela é exilada na Suíça, o que a família dela tinha uma propriedade na Suíça, à beira do lago Genebra, a propriedade de Copé, um pequeno castelo, então ela fica exilada lá, não pode retornar. Há um outro momento em que ela pode estar dentro da França, mas não pode chegar a 40 milhas de Paris, não pode chegar dentro de Paris, o que para ela como uma parisina e uma mulher dos salões que adorava aquela vida dos salões é um sacrifício, onde estavam as relações dela. Óbvio que uma mulher com as relações que ela tinha, com a condição financeira que ela tinha, com o status que ela tinha, ela podia levar uma vida muito confortável onde ela quisesse, então muito do que está em discussão na questão do exílio dela é o princípio do exílio em si e do cerceamento dos direitos individuais, do direito de vida, do direito à livre expressão pelos quais ela postula. E o objetivo, vocês acompanham também no texto um pouco, a meta dela de chegar à Inglaterra. A Inglaterra é essa meca dela, é onde ela quer estar. Você não pode estar na França, onde ela quer ir é até a Inglaterra, onde estão os interlocutores políticos, ideológicos, artistas, artísticos dela. Eu falei para vocês que um amigo próximo dela era Schlegel, o escritor alemão Schlegel, filósofo, pensador, que foi quem cunhou o termo romantismo, ou tudo o que nós conhecemos hoje como romantismo, que é uma enciclopédia sobre o romantismo, toda uma biblioteca com subdivisões e aspectos específicos. O termo foi cunhado primeiro por Schlegel, mas foi por Madame Stahel que ele se difundiu, tanto no livro dela, De la Literature, que é sobre a literatura e suas relações com as causas sociais. Eu lembro que ela faz uma análise bastante materialista nas condições de produção e caracterizações estéticas da produção literária. Tanto aí quanto em outros escritos, é ela que populariza a noção de um romantismo e é uma escritora eminentemente romântica. Inclusive, a perspectiva dela política é uma perspectiva marcada por um idealismo, uma ideia de... uma idealização, ideais por vezes inalcançáveis, um investimento sentimental enorme característicamente romântico. Então, ela tem essa importância dentro... tem mais essa importância dentro da historiografia literária como difusora dessa... dessa rubrica, que nos ajuda tanto a entender esse... esse momento. Como eu falei para vocês os escritos dela aos romances, com enredos romances, em Corrine, em Delfine, a ideia de pintar essas paisagens... Então, ela é uma... é muito bem relacionada, viaja, circula muito. Mas também há, e aqui nós voltamos à tradição dos salões franceses e a tradição de La Pancée, o pensamento francês, um dos valores era L'Epris, o espírito. E vocês devem ter lido nesses fragmentos das memórias dela uma série de frases maravilhosas, saborosíssimas, tiradas, expressões que ela usava e que... que são sensacionais, são realmente sensacionais. Madame de Stael reuniu ao seu... ao redor de pensadores, de políticos, não me lembro agora quem... não lembro qual pensador ou qual... Alguém que escreveu na época... Há três grandes forças, há três potências na Europa que investem contra Napoleão. A Rússia, a Inglaterra e de Madame de Stael porque, de fato, o poder dela de... de circulação, os livros dela tinham tiragens imensas e circulavam clandestinamente porque eram proibidos também por Napoleão. Então, realmente, ela teve um papel importantíssimo. Agora, pensando na questão feminina, vocês devem ter notado também, ao lê-la, que embora ela tenha um protagonismo, ela seja ciente do protagonismo, o desempenho e ter consciência dele. Ela também faz uma série de observações de, ah, isso... E, para mim, sou apenas uma mulher e observações do gênero. Então, também é interessante pensar como... Como eu posso... Deixa eu pensar uma maneira de colocar isso. Como o protagonismo que ela desempenhou e que, portanto, ela reivindicou para uma mulher, para si mesma, ele é um protagonismo muito particular que é difícil encaixar dentro de uma perspectiva de um pensamento feminista. É feminista na medida em que ela se encontra com o ideário liberal, como eu falava para vocês, de respeito às liberdades individuais, aos direitos individuais. Mas não há... Ainda há uma visão extremamente sexista do papel da mulher e do homem na sociedade. Não esqueçamos que ela fala... Ela é uma mulher, mas uma mulher de um lugar muito específico dentro da hierarquia social. É isso, gente. Esse vídeo de hoje vai ser mais curtinho. Eu espero... Era só para situar um pouco historicamente para vocês entenderem como é um livro de memórias. Ela comenta episódios da vida dela e dentro de um solo social, de um contexto social. Então, é importante vocês terem essas referências de onde ela veio, da família de onde ela veio, o meio que ela frequentava, os episódios históricos da Revolução Francesa, a período napoleônico, o exílio de Napoleão, os exílios impostos por Napoleão que ela enfrentou para poder atravessar o texto. E no nosso próximo encontro, síncrono, a gente discutir um pouco mais o que está dito ali nas memórias dela. Tá bom? Então, muito obrigado e até quinta-feira.